Amigos, eu hoje fiz uma batida há pouco tempo, tá ali ainda batida, com duas bananas, um pedaço de mamão, e ele ainda não tá bem, ó, não tá bem maduro, mas eu fiz, e duas colheres cheias dessa aveia, que é farinha de aveia, ela custou 10 pila esse pacote aí, ó, tá, mas eu botei duas colheres dessa, e botei água no liquidificador, porque não pode gastar o leite, o leite tem pouco, amanhã a gente vai comprar, então eu disse, eu vou fazer essa batida, ela vai sair, ai, botei mel, no lugar de açúcar, olha como ficou a batida, ó, e ela ficou gostosona, meu Deus do céu, ela ficou que nem leite, gente, então dá pra fazer, olha só, ela ficou uma batida de aveia, na hora, não precisa ir botar nada de molho, olha só, e aí ficou bem grossa, e eu vou tomar.